Capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? A boca fala do que o coração está cheio. Então vocês que ficam pagando aí de pessoas de bem, falando de família, não sei o quê. Ah, raça de víboras! A boca fala do que o coração está cheio. E põe para a gente do que o coração está cheio, que a boca falou no ministério, que a gente já tem o vídeo. Põe para a turma ouvir, por favor. No dia seguinte todo mundo reconhece e desindipar. Então isso aí tem que falar bem claro. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Eu ia falar alguma coisa, mas acho que nem precisa. Para a gente também está muito claro, né, Edu? Você leu o diário, vê o que o cara falou ali. Enfim, não tem o que falar, está dito. Está dito por ele, não é nem por mim. Está dito, o cara disse tudo. Está dito. Está dito.